Pessoal, olá novamente ao canal Manixos do Aquarius, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro apresentando os aquários dos canais e pessoal, no vídeo de hoje, a gente fez, eu gravei em live com a galera a gente fez um react de alguns aquários e um deles é um dos maiores aquários privados aquários caseiros do mundo, galera, é um aquário de acho que 30 mil litros marinho ansiosos para ver um pouquinho dessa belezinha aqui no vídeo que eu vi, ele colocou vários peixinhos palhaços deu briga entre eles, mesmo num aquário de 30 mil litros, ansiosos, então agora, bora para o vídeo É isso aí, galera, bem, antes, rapidinho, antes de começar o vídeo lembrando para vocês que esses vídeos eu estou gravando em live com a galera toda segunda-feira em torno de 8h30 da noite, tá, em outra plataforma de lives para quem quiser acompanhar, no dia que está saindo esse vídeo, segunda-feira a gente vai começar a live em breve, para quem está acompanhando aí, 8h30 da noite, hoje, segunda-feira então, se você quiser acompanhar, eu vou deixar no comentário, lá embaixo, comentário fixado do Amanço do Aquarismo eu vou deixar o link para o meu canal na outra plataforma de lives, beleza? vamos lá, então, mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de ensinar o seu canal clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo, também siga a gente no Instagram do Amanço do Aquarismo e na outra plataforma de lives, que é Thiago Prado, cozinha no lugar do lado do Thiago então, bora lá o Crowley mandou aí, para a gente assistir esse daqui, ele tinha mandado em outro vídeo, inclusive vamos ver como é que é, vou ligar a legenda, não sei se está com legenda ou não vamos assistir aí, 3, 2, 1 ah, é aquele aquário gigantesco lá, eu já vi esse aquário antes vamos ver como é que vai ser, 3, 2, 1 e bora lá ah, valeu por terem interagido aí do lado, tá, galera? demonstração caraca diminui um pouquinho o volume é um cara que tem um aquário gigantesco, muito grande mesmo ele consegue até entrar no aquário e aí ele está colocando um monte tipo de peixe palhaço, nesse aquário ele falou que vai dar a comida primeiro para os peixes, para não ser comida olha que legal, galera quem queria ter um aquário assim, e você, PK? não sei se você está aí ainda você gostaria de ter um aquário marião de você ainda, para nadar com os seus peixes? não, e o barato é que ele é um aquário grande ele encheu de rocha, né? eu não colocaria tanta rocha assim em um aquário desse tamanho mas, ele quis colocar outra coisa é que tem que tomar cuidado para não pisar no barber de fogo aí também, né? caraca, é bem grande esse aquário, hein? tem que ter um pouquinho de dinheiro para fazer isso, né? nossa, que barato parece que você está mergulhando mesmo olha isso muito tangue nossa, muito peixe grande, cara e aí, Davi, beleza? valeu pelo follow agora o pessoal está saciado eu não consegui ler o resto não vai precisar da legenda, né? só a musiquinha ele está fazendo a legenda olha quanto Nemo quanto peixe palhaço que ele vai liberar aí ele tem uns corais meio gerais assim ele não deve... também, imagina fazer um baling para um aquário desse, né? então ele deve jogar uns corais mais simples aí bastante a Nemo, né? a Nemo não é mais de boa olha parece mesmo um Recifinho, hein? ele está jogando em cima das Anêmonas os bichinhos ele deve ter feito aqui de matação e depois jogou os bichos, né? quem queria ter um aquário desse? imagina o custo de sal de TPA isso aí aí vai um balde de sal por TPA, né? ó, que barato o bichinho andando nele ó parece filhote, parece que gostou mesmo, hein? está fazendo sim biose com ele parece que tem um tomate aí também, né? ó imagina queria esses tangs e aí, Davi tudo bom? boa noite ele usa Red Sea ainda para fazer as TPAs porque Red Sea é mais caro, né? nossa, ele deve cuidar desses peixes como se fosse... filho mesmo, né? sem matar o bichinho minha amiga Red vai fazer um aquário 200 litros para só um peixe beta como assim? um aquário 120 para não é um beta macho precisa fazer uma ação ah, eu não vi o que ele falou o que aconteceu aí que eu estava vendo o chat eu não vi aconteceu alguma coisa aí? o bichinho está batendo os outros? sem sucesso deve estar batendo os outros eu estava vendo esse palhaço aí eu falei, ó não vai dar bom esse aí ele vai tomar banho, é isso? o bicho foi tomar banho ele teve que tirar ah, enquanto ele está eles estão repousando ele vai tentar capturar o bicho nem tudo são flores ah, os antigos palhaços começaram a bater nas novas normal, ó galera, nunca coloquem mais que um casal de palhaço um aquário vocês estão vendo que nem num tanque gigantesco o negócio não é muito certo o bicho é muito territorialista com a mesma espécie é que também esses palhaços aí que ele colocou é tudo agressivo, galera tudo agressivo esses aí que ele colocou agora é engraçado que mesmo esses palhaços aí com o carduninho pequeno mesmo assim eles estavam apanhando ah, conseguiu pegar o grande está atacando os pequenos vamos lá novamente olha o quanto yellow tangue, galera caraca tem muito yellow tangue aí é um carduninho mesmo só não sei porque ele colocou muita rocha acho que dá pra ter colocado um pouco mais de rocha não sei se dá uma impressão também porque tem um fundo um fundo que eu não sei se é acho que céu ou não mas tem muita rocha aí ele não dá pra ele mesmo nadar muito dentro do aquário ele nada mais no mundo na frente que barato é meio aleatório o sucesso se vai ter sucesso ou não mas a maior chance é de dar errado olha ele soltando de novo os bichinhos pois é dois palhaços lá tendo em 40 novos sim, é esse mesmo, o zoom não sei se já tinha apitado antes boa noite aí pode ver se você gostou desse vidro, cara deve ser bem grande litros, quatro mil, se não me engano, é isso? ou quatro mil galons? se for galon aí é mais litro ainda sei lá, uns dez mil deixa eu ver aqui não, trinta mil litros trinta mil litros dez mil também amarelinhos, né? os peixes estão bem bem saudáveis olha o tamanho das sepaltos gigantão gigantão aqui, ó ah, ele tem uma playlist vamos ver aqui rapidinho que ele mostra um pouquinho olha a sala do cara prometo que na próxima eu reajo eu fiz do Crollys agora porque ele tinha mandado e não tinha visto o link sou vidro de verdadeiro posso filmar esse vou usar vidro de 20 milímetros ó, que barato eu dei comida assim pra tubarão bambu não foi na boca mas eu consegui passar a mão em cima dele vai sair um vídeo em breve essa quinta, eu acho é, essa quinta, eu acho que saiu o vídeo o Anaku Smart criando os tubarões bambus pra aquário é, ele tem um vídeo aqui de sistema de filtragem desse aquário, né vamos ver se a gente consegue ver mas é sensacional, hein sensacional parece que tá mergulhando nem parece que é um aquário ó, ele tá com bastante SPS aí, será que ele tirou ou será que ele não deu foco no outro vídeo tá com bastante, inclusive umas montíporas vamos procurar Corais Brain uma Tridacna tem que ter uma animação boa aí pra manter esses bichos, hein cara, animação pra 30 mil litros cara, meu Deus eu não sei o que mais cara, você comprar as luminárias você manter a quantidade de energia disso Paulo Henrique e aí, beleza? boa noite Thiago vou montar um aquário de 125 litros um substrato com humus de milhoca apenas no fundo do aquário bem vedado vale a pena com uma canária de área branca cara, eu nunca montei aquário assim eu sempre montei com substrato fértil tem rixo que consegue mas, assim você não pode ter peixe de fundo porque senão eles podem remexer e virar pra cima então, assim toma muito cuidado pra humus não entrar em contato com aquário se não se perde o aquário inteiro de surto de algo então, toma muito cuidado e aí, Mateus beleza? as donzelinhas aí inclusive, nesse aquário de tubarão bambu aí, tem um casalzinho de donzela lá vou mostrar pra vocês elas ficam no meio assim, num lugar protegido é um barato elas se comportam igual elas comportarem a natureza Israel caramba Raifa 2012 ó, ele vai falar da filtragem agora só deixa eu dar uma velocidade como é a filtragem pra finalizar ele vai falar da filtragem nesse aquário meu nome é Nelly eu moro em Israel e vou te contar sobre o meu próprio aquário muitos que assistiram meu vídeo em que eu estava pesquisando no aquário para feedar o peixe me perguntaram mais informações sobre a filtragem e o sistema que eu vou ser feliz de oferecer eu comecei o aquário em junho de 2012 então vai ser 5 anos 5 anos esse é o 30.000 litros de 2017 quando adicionar o ar está perto de 37.000 litros ou 10.000 gal fazendo-o o maior aquário em Israel e provavelmente um dos maiores do mundo um dos maiores do mundo aquários particular com certeza um dos maiores do mundo não tenho nem dúvida disso o que vocês falaram aí eu colocarei umas arraias também arraia o que nesse aquário marinho 45 mil litros o caramba em traje mínima para terça neon recomendado 50 litros para você manter umas 12 cara daria para ter com certeza num aquário desse tamanho arraia só que ele tem muita rocha então as arraias não conseguem nadar aí você precisaria ele precisaria ter muito mais espaço livre de substrato para as arraias nadarem ele focou aí mais peixe de meio mesmo ele tem duas bombas não tem mais tem pump 1 e pump 4 ele mexe na velocidade colocar a tubala ó o skimmer não usa o skimmer de 27 mil galões por hora de água de água de água de 27 mil nossa olha o tamanho dessa bomba que é imediatamente removido antes de ser coletado há um sistema infraredo e um transmite e um receiver que mantém o level no skimmer uma vez que o level é alto as duas velocidades controladas vão funcionar um pouco e quando o level é baixo as balas vão funcionar em alta velocidade dessa forma o level é mantido no level cada hora as duas pump vão correr em alta velocidade por 1 minuto para limpar o skimmer então para sumumizar as duas pump duas estão constantemente em alta velocidade para recuperar o água do skimmer superar superar a é feito sobre como esse skimmer imagina nem faz sentido as empresas comercializarem né em larga escala um skimmer desse tamanho são muito poucos aquários né que são montados desse tamanho Eu uso luz para os corais, para um filtro que pode vir na e off. Eu tenho a luz da lona por cima, e essa luz da 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 luz. O nível de fosfato é alto em 0.5, então o próximo passo é usar uma enorme fosfato para reduzir o fosfato em altos níveis. Agora há um pequeno refúgio não suficiente em um aquário separado. Eu adoro cálcio, cloro e sódio e carbonato diariamente para manter o cálcio em 450 de cargas. Eu não uso outros 3 elementos, mas eu adoro 1000 litros de água natural. Eu adoro o excesso de água por dia de água doce. E ele adiciona elementos assim na água. Cara, esse cara deve ter muita grana para manter esse aquário. Obrigado por ouvir. Espero que você encontre isso. Porque o pior do que montar um aquário desse é você manter um aquário desse. Olha o cleaner aí. 50 litros para um cardomínio de neon. 10, 12. Explicando sobre alguns peixes, tamanho de aquário e tal. Ah, legal. Qualquer dia eu posso mostrar. Se você tiver algum vídeo que eles mostram a montagem do aquário, alguma coisa do gênero assim, a gente pode mostrar aqui. Porque só falando sobre peixe muita gente não entende, né? E aí pode ficar meio maçante. Mas é bem bonito esse aquário. E uma filtragem bem parruda também. É isso aí. Acabou aqui o vídeo do nosso camarada. É isso então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido aí. Quem quiser acompanhar, quem quiser ver ao vivo essas gravações, tirar dúvidas, conversar com a gente é só seguir aí no linkzinho que está no comentário fixado, beleza? Uma coisa interessante, claro, é que vocês viram que essa questão de colocar vários peixes palhaços da briga e tal, vocês viram que não é só em aquário pequeno, não. Mesmo no aquário de 30 mil litros teve que quebrar pau entre os peixes palhaços. Ou seja, se num aquário de 30 mil, se deu problema, não é no seu aquário 100 litros, 200 litros, 300 litros que você acha que colocar 2, 3 caisais vai dar tudo certo. Então, não faça isso, beleza? É isso então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Para quem é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram que é manso.acuarismo e também na outra plataforma de lives que é Thiago Prado com 0 em 1 lugar do alto Thiago que está no comentário fixado. Até mais! Tchau! Tchau!